Chorando se foi Que um dia só vive a chorar Chorando se foi Que um dia só vive a chorar Chorando se foi A verdade é um amor Que um dia não só vive a chorar Chorando se foi A verdade é um amor Que um dia não só vive a chorar A recordação